JT da Mídia, o Homem da Mídia Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Vem com o Moicano, vem com o Moicano A minha mulher mandou eu parar de beber Se eu não parar, o couro vai comer Eu falo pra ela e falo pra você Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer A minha mulher mandou eu parar de beber Se eu não parar, o couro vai comer Eu falo pra ela e falo pra você Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não deixo de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe Se quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Então eu vou morrer, bebê A minha mulher mandou eu parar de beber Se eu não parar, o couro vai comer Eu falo pra ela e falo pra você Que bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer A minha mulher mandou eu parar de beber Se eu não parar, o couro vai comer Eu falo pra ela e falo pra você Que bebe tá morrendo Eu tô com o pé inchado, mas não deixo de beber Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo e quem não bebe vai morrer Sucesso novo, repertório novo, vem com o Moicã Bota a prajera JT da Mídia O Homem da Mídia O nosso amor é que nem couro de piroca Vai e volta, oh vai e volta O nosso amor é que nem couro de piroca Digo vai e volta Vai e volta, oh vai e volta O nosso amor é que nem couro de piroca Vai construir, vai reformar É gesso, gê tudo o bar, gesso RDS O nosso amor a gente brinca, a gente chora No final de tudo ela me chama de volta Toda briguinha nossa é a que ele vai e volta Porque o nosso amor é aquele couro de piroca O nosso amor a gente brinca, a gente chora No final de tudo ela me chama de volta Toda briguinha nossa é a que ele vai e volta Porque o nosso amor é aquele couro de piroca Na internet a gente já pegou a fome Que a gente briga e sempre termina na cama Eu já falei que eu não quero confusão Vamos agendar de ver O nosso amor é aquele couro de piroca Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta O nosso amor é aquele couro de piroca Eu digo vai e volta, vai e volta Vai e volta, vai e volta O nosso amor é aquele couro de piroca O nosso amor é aquele couro de piroca Passei de nave e ela nem viu Na rua da água bordando fuzil Me manda num beco um pouco distante Me satisfaz, eu tô na onda do canque Passei de nave e ela nem viu Na rua da água bordando fuzil Me manda num beco um pouco distante Me satisfaz, eu tô na onda do canque Tipo Hollywood É o reino e vida Vamo com atualizações Montanha, céu, rei do pedaio Capricha de LCD de Limonha Aí eu mando abraço pra galera da página O povo do Nardê Passei de nave e ela nem viu Na rua da água bordando fuzil Me manda num beco um pouco distante Me satisfaz, eu tô na onda do canque Passei de nave e ela nem viu Na rua da água bordando fuzil Me manda num beco um pouco distante Me satisfaz, eu tô na onda do canque Tipo Hollywood Se contra a vida vem por cima Júnior Costa do Rio de Janeiro Matheus e divulgação do Quixada Se contra a vida vem por cima E na série é que eu tô na onda do canque Gordina transpõe o logístico de distribuição Pissão e cardíza é coelho que era o diesel Bora, Rogério! A notícia Júnior queremos e meu parceiro roubar Vem aqui pôr no bolo O nome dele é chegando Ó, tô no Brasil Ó, tô no Brasil Bora! Bora! Tchau, tchau.